Eu vou na malchafe, juju na lata, becação e sono, tá alugacionais pra confirmar que é moa do gajo Lembrando as vezes que não teve nem vale em casa, a diferença era o que mais me dava neurose Vou levar band pra ela ver como é o pião na quebra quando o maluqueiro encosta Vou levar vela bolada daquele jeito que a bandida gosta Bandida, fica imaginando cê deitada na minha cama, eu dando um mapa de tapão e depois tu vindo por cima Papo de várias horas de vaginas, fundendo até tarde do vizinho, ligando pra polícia Mas não vá arrumar nada, é só pra pecar que ele mete esses loucos comigo Vai na sala e bola seu naga e fuma enquanto eu vou rolar o fim Sei nem quantas vezes que nós já queimamos a vela, mas eu já vi essa novela, ela não vai acabar tão cedo Cê lembra quando nós pegou pra dar uma dessa, nós terminamos acordado virado no nosso alceiro Mais uma vez, veja a hora, ela sentando é foda e o foda é que virou meu vício Toda vez que ela brota sempre desengole e me dá muito mais que eu perdi Mais uma vez, veja a hora, ela sentando é foda e o foda é que virou meu vício Toda vez que ela brota sempre desengole e me dá muito mais que eu perdi Que eu vou na mão chave, juju na lata, beque a sessão no tal lugar, só nós pra confirmar que é maduragem Lembrando as vezes que não teve nem valencagem, a diferença era o que mais me dava neurose Vou levar band pra ela ver como é o pião na quebra quando o maluqueiro encosta Vou levar vela bolada daquele jeito que a bandida gosta Bandida, fica imaginando ser deitada na minha cama, eu dando um mapa de tapão e depois tu vindo por cima Papo de várias horas de faginais, fundendo até tarde do vizinho, ligando pra polícia Mas não vá arrumar nada, é só pra pecar que ele mete esses louco comigo Vai na sala e bola seu nada e fuma enquanto eu vou bolar o fim Sei nem quantas vezes que nós já queimamos a vela, mas eu já vi essa novela, ela não vai acabar tão cedo Cê lembra quando nós pegou pra dar uma dessa, nós terminamos acordado virado no mau salseiro Mais uma vez, veja a hora, ela sentando é foda e o foda é que virou meu vício Toda vez que ela brota, sempre desengole e me dá muito mais que eu perdi Mais uma vez, veja a hora, ela sentando é foda e o foda é que virou meu vício Toda vez que ela brota, sempre desengole e me dá muito mais que eu perdi